e aí galera do youtube e felipe falando sobre vizinhos bem vindos a mais um vídeo né e galera hoje eu ensinar vocês como melhorar os impensos do computador aliás como colocar mais memória ram não é um negócio tão ó vou colocar 20 gigas de memória ram no pc não é só melhorar ajudar o desempenho e com um pay drive né tudo isso usando um pay drive eu não sei se funciona para outros softwares né só sei que funciona para 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 o windows até agora então funciona só colocar aqui um pay drive zero bala zero nada usado assim se fizeram e vocês formatam você pode ter alguma coisa ou outra mas recomendo vocês dedicam um um pay drive para isso né então se vão vir aqui no meu computador vai em cima aqui vai clicar aqui com o botão direito clicar aqui em propriedades vai clicar aqui em head boost e aqui você pode ver aqui se você tiver alguns itens desse pay drive você clica aqui usar esse dispositivo e seleciona quanto que você quer que seja utilizado na memória para transformar em memória ram ou se não você clica aqui dedicar esse dispositivo ao red boost que é usar o pay drive inteiro eu vou usar esse eu vou vir aqui clicar em aplicar aí vai tá aparecendo essa mensagem o red boost está configurando no cache tem que esperar um tempo e pronto clique ok você vai ver que o o pay drive vai estar vermelho ele vai estar com o red boost e ele agora melhorou um pouco o desempenho do seu computador né eu não sei se ele aparece no gerenciador de tarefas é ele usa só um pouco do processador não é algo tão né então então ó vai ferrar meu pc mas ele só usa um pouquinho mas tá ótimo né ele ajuda bastante a melhorar o desempenho do seu pc então galera é se você gostou do vídeo deixe seu like desse favorito se inscreva-se no canal se inscreva-se no canal caso não seja inscrito e até o próximo vídeo galera falou